Salve aí seus Fruit Loops sem plugin, suave Meu nome é Guilherme Treze Esse aqui é mais um Fala Tu Z3 Vagabundo Falando sobre vida, sobre rap E afins. Hoje a gente vai falar um pouco sobre 10 Rap Box Se você não tá ligado, você vai ficar ligado daqui a pouco Porque eu vou falar, certo? Antes de começar você já tá ligado, like essa bagaça E se inscreve no canal aí pra você não perder Nenhuma novidade, seu Madafaka. Vocês vão ver Agora Aí família, antes de começar a falar sobre o Rap Box Quais são os 10 Rap Box Que eu separei aqui, como destaque Vamos falar do filme de hoje Que é o Truque de Mestre Não sei se vocês já assistiram, eu super indico Esse filme, é um filme muito Muito, muito foda É o melhor filme de 2014 que eu vi Esse filme é absurdo Tem o Morgan Freeman Tem o irmão do James Franco Tem o maluco que faz o Facebook Mano, esse filme é muito cabuloso, tá ligado? Tem vários artistas loucos Atores Vários atores loucos aí São quatro mágicos Eles decidem fazer seus números pela cidade e tal E aí, uma carta misteriosa junta os quatro E eles começam a fazer os números roubando os bancos E aí eles vão roubando os bancos E a FBI atrás dele, a polícia atrás dele E ele vai despistando a polícia Depois quando ele vai chegar, ele vai e... Você vai assistir o filme, eu não vou ficar contando aqui não, mano Eu só indico os bagulhos, certo? Indico lá pra você assistir Tem no Netflix, tem na internet No cinema não tem mais Mas eu assisti no cinema Muito louco Demorou? Assista filmes Bem E aí família, hoje vamos falar sobre dez Happy Box que você precisa ver Se você não sabe o que é Happy Box Happy Box é um programa semanal ali Comandado pelo Léo Lá do Casa 1, um estúdio aqui de São Paulo Que fica ali próximo do Santa Cruz E eles chamam um artista a cada semana Pra poder realizar um som novo Ou regravar um som lá Pra poder fazer uma estúdio session Tá ligado? Você pode conferir o canal do Happy Box Que eu vou deixar o canal aí O link do canal aí Tem quase cem Happy Box hoje E eu vou destacar dez aqui do meu gosto Mas tá ligado que é o meu gosto, né irmão? Décimo lugar aí, vou fazer esse top Top Dez Em décimo lugar tem o Do Respeita Esse som é muito cabuloso, irmão Reclamar do quê? A quebrada agora tá aí de iPhone O tal progresso Mais falso que peito de silicone Aí já começou um pesado, certo? Esse Fala tu ZT aqui sobre os dez Happy Box O do MC é um MC direto lá de São José dos Campos Ele é um MC que investe muito no rap de mensagem Eu conheci pessoalmente lá na Liga Knockout E ele é um MC Absurdo Muito bom de verdade Chega com os dois pés no peito mesmo Acredita de verdade na mensagem Assim como todos os MCs do Vale mais ou menos, né? Que Tem essa característica O Neto O AXL E o Du também, entendeu? Confere o link aí na descrição E procure saber mais sobre o Du MC Demorou? Em nono lugar temos aí Cachorro Magro Late igual cachorro Então faça logo a escolha Antes que eu estoure a bolha Não aceito o conselho geral Tá rezando em voz alta E pecando na encolha Essa daí é uma produção do Trop Killers Só Cacetada Sem massagem nenhuma O EP do vilão Que é o EP Tem umas seis músicas Mais ou menos Só cacetada também Tá aí pra você conferir Essa produção aí do Do Rap Box Foi um Foi uma produção audiovisual Muito boa Eles fizeram um vídeo Muito foda E eu gostei pra caramba Em oitavo lugar Temos Fábio Brasa Com uma brasa Na noite eu vejo vários locks Que poderia ser mal com o X Mas acabam mal com o Ox Aê Um dos melhores trocadilistas Do Brasil pra mim É o Fábio Brasa Que mistura seu rap Com samba Uma influência com seu avô Você já viu que ele já participou Do Falato Z3 Se você ainda não assistiu Tá aqui ó Ó o vídeo aí ó Clica aí no vídeo aí Certo? Boom Bap sinistro Só rima na jugular Na produção do Léo E ele me disse que eles tem Uns trampos guardados aí O bagulho vai ser louco Certo? Confira mais o trampo Do Fábio Brasa Mano Play Sétimo lugar Nós temos o Costa Gold Com a música Vago Só eu sou Só canção Vai Pesado esse refrão Você já conhece O som aí do Costa Gold Trabalho dos caras E o CD 155 Já falei sobre isso aqui No Falato Z3 Tá ligado? Então Você confere o trampo dos caras E eu tô colocando esse aqui Porque essa versão Do Rap Box Ficou melhor que o original Pra mim Achei muito legal Essa versão Tanto as imagens Quanto os efeitos Nas vozes É o Auto-tune Na medida séria Em sexto lugar Nós temos o Alma Com a música Player Surtei e quero fundar Uma nova Gomorra Eu não te avisei Que o Alma Tava na casa Porra É um grupo de São Paulo Aí Composto pelos meus irmãos Wendels Romulo Boca E Lucas Félix E Lucas Félix Essa produção é do Nave E esse conjunto deles aí É um conjunto de doideira Mano É da hora Procurem saber mais sobre o Alma Também Demorou? Procurem Procurem Porque vocês Que sustentam o rap nacional Mano São os consumidores Não somente os artistas Demorou? Aí Em quinto lugar Nós temos o Pac Div Com Fuck You Aí é inglês Né parça If you ever thought of that What was going hard as us Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you And still Fuck the police too Pacific Division Mano Mais conhecida aí Como Pac Div É um grupo de rap Formado na escola Lá na Califórnia Isso aí foi mais ou menos Em 2005 Eu já conhecia esse som Aí antes dele passar No Rap Box Mano Peguei numa leva Lá com o meu parceiro DJ Vagnão Aqui do Cocaia Que cola junto Com o Demon Com o THC Em breve aí Vou falar de vocês Certo irmão Aí Em quarto lugar Nós temos Eloy Polêmico Com Jardim Suspenso Mano A obsolescência programada É Consome Com Fome Com CNPJ Al Capone É outro nome Esse é um dos Rap Box Que você precisa ver Mano Eloy Polêmico É um dos artistas Mais fodas desse Brasil Na minha opinião Já falei aqui sobre ele E ele é muito pesado Referências absurdas E o knowledge Desse garoto É muito pesado Muito sujo Muito de rua Dona Norte Tá na casa Certo Do Curuvi Menina Humildade total Mano E logo mais Tem um som meu e dele Aí demorou Vocês tão ligado aí Sabendo agora De primeira mão Aí Em terceiro lugar Nós temos o Se Liga Do grupo Inquérito Tem uma drogaria Aqui na quebrada Que aceita tudo E não pede receita E não pede receita Pra nada Uns pegam do verdinho Outros homeopático Outros Botar o biqueiro No débito automático Aí no time Dos trocadilistas Punchliners E duplos sentidos Está o Renan do Inquérito Um incrível Renan do Inquérito Essa é uma das músicas Que eu mais gosto No álbum Mudança Ele é Humildade Total Encontrei ele lá No Memorial da América Latina No show do MC Daí ele é Humildade Total Conversou comigo Perguntou dos trampos também Muito foda Confira o trampo Do Inquérito Mano Em segundo lugar Nós temos Primeiramente com Calma, Railu Como calma? Revolta é pouca Não vou dizer muita coisa não Esse eu acho que é o Rap Box mais pesado Que eu vi Porque eu senti muita emoção Na hora que eu vi Que eu falei Malandro Que som é esse, mano? Sempre que o Rap Box Ele lança um som Inédito É mais da hora Então os caras que lançam Um som Que você já sabe Que você já conhece Não tem tanto impacto Esse foi um dos sons Que foi inédito Então, nossa Na hora que chegou Falei Meu Deus Acompanha o trampo Do Primeiramente No link da descrição Vai estar Ó Pra você conferir Demorou? Em primeiro lugar Nós temos síntese Com equação Se no segundo lugar Primeiramente Era um dos Rap Box Mais foda Esse pra mim É o Pá É o Zica da balada É o baile de favela Do bagulho Certo? Mano O Neto O Neto Não desperdiçou Uma rima Nesse beat pesado Que é Da Mix tape dele Com o distúrbio verbal Com o inglês Buracos ao chão Confira se você Não conferiu Mano É só som pesado A ideia sinistra É o mano Que levanta uma bandeira Me segurou Ela com toda a força O Neto É um mano Sangue bom demais Já conversei com ele Bastante Já E ele é muito Sangue bom mesmo Tá ligado? Essa faixa aí Eu não vou Tentar destacar uma rima Porque todas as rimas São foda pra mim Todas Você tenta encontrar Uma em vão Não existe Essa daí Mano Demorou Certo rapaziada Esse daí Foi mais um Fala tu Z3 Vagabundo Falando aí Sobre os 10 Rap Box Mano Se você curtiu O bagulho Like essa bagaça Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhuma novidade Demorou? Salve seu HD externo Com problema De USB Demorou? Fica com Deus mano Dá um salve lá na minha página E tamo junto irmão Play